Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bruno Radial Fiche. Pessoal, hoje eu vim passar para vocês aqui, para vocês saberem diferenciar o que é o toque, né? A mordida da puxada do piau, né? Tem uns amigos meus aí que não gostam de pescar piau porque falam que o piau é um peixe muito chato, né? O piau fica batendo, batendo, batendo e a pessoa fisga e não consegue pegar o piau, ele come a isca toda. Mas não pessoal, o piau é um peixe muito bom de ser pescado, é um peixe que ele leva, ele carrega a vara. É só saber diferenciar a puxada da mordida do piau, para vocês fazerem ótimas pescarias de piau, certo? Então ó, antes de ir para o vídeo, deixa aquele like lá para mim, certo? Se inscreva no canal que ainda não for inscrito, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, né? Que é muito importante para o canal continuar crescendo, certo? Então pessoal, então ó, bora para o vídeo aí, valeu! E aí pessoal, ó, estou com uma varinha aqui pessoal, uma vara antiga da Lumes, uma vara pital, eu acho que não fabrica mais essa vara aqui, uma vara pital, 10,25 libras essa vara aqui, certo? 10,25 libras da Lumes, né? Uma vara bem antiga, cabozinho de madeira, vara para molinete, não é para carretilha, uma varinha bem leve, conjuntinho aqui está pesando mais ou menos uns 300 gramas, 320 gramas, bem levinho, um conjunto bom, você tem que segurar para pescar o pial, a vara na mão, um ângulo de 185 graus, não em pé assim que nem eu estou fazendo, mas bem assim, ó, para você sentir, para você dar alavancada boa no pial, certo? Você fisgar melhor o pial. Estou usando aqui meu chicotinho, né? Com duas perradinhas aqui, ó, chicotinho, e eu vou estar deixando na descrição do vídeo como é que eu faço esse chicotinho aqui, certo? Tem um vídeo no canal aí, eu estou explicando passo a passo aí como é que eu faço o chicotinho, aqui ó, vocês podem estar vendo que a diferença é de um palmo, uma pernada para a outra, ó, pertinho da chumbada, que o pial come muito embaixo, né? Quanto mais embaixo tiver a isca, mais chance vai ter dele estar comendo do que uma pernada mais longa, né? Um zolzinho, ó, 014 da Maruse, pessoal, ó, um zolzinho da Maruse 014, certo? Tem um macetinho aqui para deixar esse zol bem mais pegador também, eu vou estar passando para vocês aí nesse vídeo aqui como é que eu faço para poder deixar esse zol mais pegador. A linha, pessoal, a linha que eu utilizo, né, para pescar o pial, uma linha de nalho, um nalho comum 035, né, medida 035, a linha do chicote que tem que ser um pouquinho mais grossa, né, 050. Então aqui eu costumo botar um distorcedor, mas como na pescaria lá eu estourei uma linha, agarrou na pedra, eu estourei, esse aqui eu tinha tirado do distorcedor, eu fiz uma emenda aqui e coloquei. Vocês podem estar vendo aí, ó, que essa linha aqui é bem mais grossa do que essa. Essa aqui é 050, essa é 035. Linha fina, né, para estar pescando o pial, para sentir bem, para a linha afundar bem na correnteza, ela descer bem e é isso aí, pessoal, ó, tá vendo? Então, chicotinho sempre com a linha mais grossa, entendeu? É um chicotinho, mais ou menos, ele tem aqui dois palmos, chicote, até você emendar a linha. Então não é muito pernada longa, né? Então linha 035, para pescar o pial e para o chicote 050, certo? Então, pessoal, o pial, ele é um peixe, né, que come de cima para baixo, de cima para baixo. E tem uma boca muito pequena, com dentes, né? Dependendo do pial, do tamanho do pial, o dente arranca até o pedaço do dedo, não pode dar mole não. Então você tem que ter um material leve para você sentir bem o peixe, né? Se segurar a vara com duas mãos para você sentir o peixe, é muito ruim na hora de você fisgar. Então é bom o material levinho, você com uma mão só, você já fez do pial, entendeu? E como ele tem a boquinha muito pequena, dependendo de um tamanho de isca que você colocar, se for muito grande, o que acontece, o pial também não for de um porte bem grande, né? O que vai acontecer? O pial vai começar mordendo a isca. A minha, por exemplo, é o caramujo que eu uso, né? Eu uso o caramujo de isca. Então ele vai começar mordendo. E o que é ele morder? É onde as pessoas se precipitam e fisgam, né? A mordida dele é isso aqui, pessoal. A pontinha da vara está aqui, olha o que o pial vai fazendo ao morder. Ele dá esse estoque, certo? Aqui ele está comendo o caramujo ou qualquer tipo de isca por fora. Ele não está com a isca dentro da boca, ele está dando as mordidas, arrancando o pedaço, para poder assim, então, a isca poder pegar certinho dentro da boca dele. Enquanto a isca não couber na boca, ele não vai puxar. A não ser se for um pial muito grande, que ele vai pegar e já vai, ó, carregar de vez. Aí é um pial grande, não é o caso no momento. Então, como você vai saber diferenciar isso? Ó, o pial, ele está mordendo a isca. Ó, está vendo aqui, pessoal? Isso aqui é a mordida, é a batida. A gente chama aqui na cidade de toque, né? O pial está tocando a isca. O pial está tocando. Nessa situação, existe o quê? O peixe está manhoso, né? Não está. Às vezes é um pial grande que está batendo aqui, mas não está entrando. Às vezes o peixe está manhoso, às vezes o peixe não está na pressão boa, né? Fica manhoso e seria interessante, é interessante, eu sempre faço, segurar a vara, né? Com uma mão, bota no ângulo de 185 graus e dá uma mexida na linha, pessoal. Dá uma mexida na linha, mexe na linha para poder fazer com que ele perceba lá embaixo que a isca mexeu e que ela pode ser carregada pela água, entendeu? E assim ele vai perder a isca. Então você vai forçar ele voltar e meter a boca. E na hora que ele mete a boca, é isso aqui, pessoal. Ele meteu a boca, é a hora que você tem que estar com a vara na mão, meteu a boca, ele vai fazer isso aqui. Ele vai dar um toque, fazer uma alavanca. Ele já não faz isso mais. Essas mordidas ele já não faz mais. Ele mete a boca, faz assim, e depois faz assim. Arrasta a vara para baixo, pessoal. Arrastou a vara para baixo, no ângulo de 185 graus, cintura, arrastou, dá aquela ferrada, aquela ferrada seca. O pial fica lá, batendo a vara lá, não vem jeito nenhum quando é um pial grande. Puxa vida, que briga boa com o pial, pessoal. Ó, confesso para vocês que é uma das melhores pescarias para mim. O pial, às vezes, ele briga muito mais do que o robalo, né? Às vezes você costuma pegar uns pial de 2,5, 3 kg, até para mais, né? Pial sum, pial bem forte mesmo. Picho briga e briga bonito. Então tem uns amigos meus aí, também tirando as dúvidas de muitos pessoal aí, né? Que está querendo pescar pial e não gosta de pescar pial justamente por não saber como ferrar o peixe, né? Porque vê que o peixe está batendo ali, mas não consegue fisgar. Por quê? Está dando a fisgada no peixe na hora que ele está mordendo. E nessa hora ele não está com a isca dentro da boca. Nessa hora ele só está arrancando o pedaço até acabar com a isca. Ele vai acabando com a isca. Quando você segura a vara e dá uma balançadinha na linha, você faz com que mexa com a isca lá no fundo e faça ele voltar na isca, segurar a isca com a boca e carregar, porque senão ele vai perder a isca. Ele entende que a isca balançando, a isca está sendo levada embora pela correnteza. Então onde você provoca o peixe, quando ele está manhoso, essa provocadinha faz você forçar ele a segurar a vara. E quando ele segura a vara, ele carrega pessoal. E aí é o momento, você está segurando lá em 185 graus, sentiu que ele fez a molinha para levar e ele botou para baixo, para vocês pundar aquela ferrada seca, porque com certeza vocês vão apanhar. Entendeu? Esse anzolzinho aqui, 014 aqui da Maruze, entendeu? Um anzolzinho bem pegador. Vou mostrar para vocês aqui um anzolzinho que eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês o que eu faço para poder deixar esse anzol mais pegador do que já é. Vou pegar um 012 aqui e pegar um 014 aqui. Vou pegar um 014 aqui. Aqui pessoal, anzolzinho 014. O que acontece? Esse anzol aqui, vocês podem estar vendo, que ele é curvadinho para dentro, certo? Aqui, ele é entrando para dentro. É só pegar um alicatezinho aqui de bico, vir no anzol e abre esse anzol aqui um pouquinho. Vou abrir ele um pouco. Abre um pouquinho o anzol para deixar esse anzol reto. Ele vai ficar retinho. Vou abrir um pouquinho demais. Vou voltar um pouco ele aqui pessoal. Assim que deve ficar o anzol. Bem reto. A fisgada é boa. A fisgada dificilmente vocês perdem um pial com esse anzol aqui. Muito bom o anzol. Então é isso aí pessoal. Os amigos aí às vezes querem pescar um pialzinho. Poxa, eu não consigo fisgar o pial direito. Porque o pial é um peixe que ele fica batendo. O pial não entra. O peixe nojento. Não pessoal. O peixe é muito bom de ser pescado. Quando ele está com fome, ele já nem brinca. Ele já segura a vara. Você fazendo esse macetinho de mexendo com a linha. Ele vai carregar a vara. E no momento que ele estiver carregando, é a hora que você deve fisgar o pial. Entendeu? Porque realmente o pial ele fica mordendo. Ele tem dente. Ele vai arrancando pedaço. Vai arrancando pedaço. E de repente chega uma certa hora que ele arranca tanto pedaço do caramujo que começa a aparecer a física do anzol. Apareceu a física do anzol e já nem se interessa pela isca mais. É um peixe esperto. Um peixe bem esperto. E a gente tem que procurar ser mais esperto que ele. Entendeu pessoal? É isso aí. Eu vou estar deixando então. Na descrição do vídeo aí. O link de como eu faço esse chicotinho meu aqui. Tá meio claro aqui pessoal. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui. Porque lá fora tá muito alvoroço. Chegando no final de ano aí pessoal com obra aí em casa. Entendeu? Não aqui na minha casa. Graças a Deus já acabei com obra aqui. Mas vizinhos. Então tá fazendo muito barulho lá fora. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Então tá muito claro aqui. Como eu tô num azulejo branco. Então tá aqui. Chicotinho pra pescar pial. Vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo também. É uma pescaria de caiaque que eu fiz. Com... Uma pescaria de pial que eu fiz também com o caiaque. Pescaria top. Peguei uns pial brutos. E eu vou tá fazendo uma pescaria de pial aí assim que as coisas se normalizarem por aqui. Porque eu tô sem tempo agora pessoal. Um pouquinho. Tô um pouco sem tempo. Tô com um probleminha com minha mãe no hospital. Né? Ela sofreu um infarto. E tá precisando fazer uma cirurgia. Tá bem. Graças a Deus. Ela tá bem. Mas eu e meus irmãos nós estamos... É... Nos revezando, né? Pra ficar com ela lá de acompanhante. Então já tem uns 20 dias que ela tá aguardando, né? Você sabe como é que é... Hospital público é complicado, né? E nessa a gente tá fazendo 24 horas, 24 horas. Eu tô sem tempo pra pescar. Mas o Paraíba já tá no jeito. Eu tô pra fazer uma pescaria de pial também lá no Rio Ururaí. Pescaria boa com o amigo Claudemir lá. Ele me chamou pra poder fazer uma pescaria com ele lá. Falou que a pescaria lá... Você não precisa nem segurar a vara. Pial já, ó... Joga a vara pra baixo. Entendeu? Então eu tô esperando esse convite dele aí. Ele marcar o dia comigo. Pra gente poder tá fazendo essa pescaria. E deixar as coisas se normalizarem aqui. Em nome de Jesus, ela operando, vai ficar tudo bem. Ela tá bem, né? Tá andando, faz tudo. Tá normal. Só tá com pressão, bota a ponte safena, né? Cirurgiazinha meio complicada. Mas que é pra resolver, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vim passar pra vocês aí. Espero ter passado pra vocês aí o que eu queria passar, né? Se alguém tiver com dúvida ainda, deixa nos comentários lá que eu tentarei responder e explicar da melhor forma possível, né? É isso aí, ó. Então vamos lá. Mais uma vez aqui, pessoal. Pial, mordida. Toque, né? A gente chama como toque aqui, ó. Tá tocando. Puxada, ó. Puxada do pial. Ó, é isso aqui, ó. Ele não brinca em serviço, não, ó. É assim que ele faz. O toque, ó. Aqui tá, fez alavanca com cada chumbada. Ó, o toque. Vara tá parada. Pial tocando, alinha, ó. Pial tocando. Pial bruto tocando, ó. Pial segurou. Ó, Pial segurou. Ó, ó. Arreia, vara. Sabendo diferenciar isso, vocês vão fazer ótimas pescaria, pessoal. Beleza? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero ter esclarecido aí. Tirado algumas dúvidas da galera, né? E quem tiver dúvida, é aquilo que eu falei. Deixa nos comentários abaixo lá. Certo? Então, ó. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox O que é isso?